Ei, você está sentindo uma protuberância saindo pelo seu ânus e acha que isso é morroida? Você já ouviu falar no termo prolapso retal? Se você sofre disso e nunca ouviu falar sobre esse tema, vem comigo que eu vou estar falando algumas diferenças entre esses dois diagnósticos. E aproveita de convidar a se inscrever no meu canal. Ativa o sininho de notificações e mensagens para ficar por dentro de novos vídeos que são publicados toda semana. Dá uma curtida, não custa nada, mas para mim é muito importante para fortalecer o canal e continuar produzindo mais e mais vídeos para vocês. Vamos lá? Fala pessoal, para quem me conhece ainda, sou o Alexandre Nishimura, coloproctologista e hoje vou falar com vocês sobre a diferença entre dois diagnósticos que acabam se confundindo por ter uma apresentação com uma exteriorização de um conteúdo através do ânus. O primeiro deles é a hemorroida, que como eu disse em vídeos anteriores, são vasos dilatados que ficam ali no canal anal, que dependendo do grau eles podem exteriorizar para fora do ânus, se apresentando com pequenas bolinhas ao redor do ânus. O segundo deles é o prolapso retal, que ele pode exteriorizar apenas a camada mucosa, que é a parte de dentro, ou todas as camadas do reto ou sigmoide, formando como se fosse uma tromba de elefante através do ânus. Diferente da doença hemorroidária, os prolapsos retais exigem um tratamento cirúrgico para poder fazer a ressecção desse excedente que está exteriorizando e fixar ele na pelve. Lembrando que ambas as doenças não viram câncer. E para você que ficou comigo até agora, se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos, talvez seja importante essas informações para algum deles. E caso ainda tenha alguma dúvida sobre os temas, mande nos comentários que eu ter o maior prazer de responder a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, nos vemos no próximo. Um grande abraço e até lá! Tchau!